Pra espirrar Não sai Hi princess, hi guys, bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui então um vídeo pra vocês que vocês me pediram Mas gente Vocês me pediram, bota a cara no sol, mora Gente, hoje estou aqui Eu novamente, né Gente, não sai de mim É um amor eterno aqui Eu jubileu, eu jubileu Então, né, um casal perfeito e maravilhoso Gente, então hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço a finalização do meu cabelo Acabei de sair do banho e eu vou mostrar pra vocês Sobre shampoo e condicionador, essas coisas É tipo assim, eu vi resumo fazer esse vídeo Porque vocês pedem muito E sempre nos comentários, vocês falam, ah, o cabelo é lindo, o que você faz? Faz um vídeo, faz um vídeo Então muito obrigada e um terceiro vídeo, não é mesmo, pessoal? E sobre shampoo e condicionador, essas coisas Eu não tenho um que eu falo assim, ah, eu uso o Tomolipo Não, gente, eu uso qualquer um Que tiver no dia que eu vou comprar ele mesmo, boas Só que o que eu mais estou usando é o seda Tipo, eu sempre usei, assim, seda Porque qualquer lugar que você vai, vai ter seda Entendeu? Qualquer lugar vai ter seda E ele é um dos mais baratos Então a gente já economiza e já é nóis Entendeu? Eu estou usando o seda E também, tipo, eu não uso o shampoo e condicionador Mesmo a marca não Porque um acaba mais primeiro que o outro E tem que comprar e tal Aí eu estou usando um outro lá Que é assim, eu não sei Acho que é Plus Belly, alguma coisa assim E funciona muito bem com o meu cabelo E é isso aí mesmo E sobre, é tipo assim No banho, eu passo, tipo Eu sei que isso não é certo Mas é o que está certo com o meu cabelo Então É, eu passo um pouco de shampoo Tipo, na raiz Antes do shampoo Tipo, eu lavo meu cabelo Aí eu passo condicionador primeiro Não é certo, mas eu faço É, eu passo condicionador em tudo E penteio no banho também Então sempre leva o pente Penteio no banho E também Aí tá Aí depois eu pego só um pouquinho de shampoo Para lavar aqui Só o couro cabeludo, né Tipo, sei lá e tal E porque depois Na hora que você vai enxaguar Ele já vai cair, né Tudo Para não ressecar muitas pontas E depois eu passo o condicionador E vou fazendo assim, ó Com o condicionador Porque vai eluvando E deixa macio o cabelo Comigo dá certo Pode ser que você também Pode ser que não Pode ser também Mas tentem Meu Deus Eu sempre uso esses dois Que em todos os vídeos Que vocês sempre falaram No meu cabelo Eu sempre estive usando essa dupla Porque ele é muito bom Esse amarelinho aqui E esse aqui também É muito bom Então eu sempre uso os dois E é nóis Mas tipo, eu também não tenho um Que eu tenho Porque tipo Quando acaba Eu vou comprar E o que tem mais barato Ou bom É o que eu compro E esses aqui funcionam Super pro meu cabelo Dá super certo E eu comprei Quer dizer Meu pai comprou, né Porque eu não tenho dinheiro Esse aqui Da Tô de Cacho Eu já usei coisas da Tô de Cacho Da Salon Line Essas coisas Que são muito boas Também pro meu cabelo E eu comprei esse aqui E eu vou usar agora Com vocês Eu vou fazer Uma misturinha Mas todas aquelas Sinalizações Que vocês sempre falaram Que estavam lindas Maravilhosas Era com esses aqui, tá Então você pode comprar Esse aqui Que é super em conta Menos de 10 reais Eu acho Ou 12 Não sei Mas vamos fazer uma misturinha Esse aqui é sem chave E eu já vi resenhas dele Falando que é muito bom E ele é assim, ó Vamos experimentar, meninas E, gente Eu pentei no banho E quando eu usava Só esses aqui, gente Uff Quando eu usava Só esses aqui A dupla Brasil Eu sempre usava Esse olhinho aqui também, olha É a amostrinha, né Porque deve estar tendo dinheiro Então a gente pega a amostra E a amostra Funcionou super, meninas Então Eu não vou usar esse aqui agora Porque esse aqui Já tem muito óleo Na composição Que eu li e tal E ele é brilho de diva Então, né Vamos Não exagerar muito Já pentei meu cabelo Tá Eu pentei Tá um pouco de cabelo aqui, né Meninas Já pentei meu cabelo E eu uso um pente assim mesmo Aí, beleza Já pentei E começo penteando das pontas Por isso que eu pentei no banho Que é bem melhor Eu pentei a molhada, gente Você penteou A chave, meu filho Mas vamos lá Eu vou começar com esse É o jeito que eu faço Minha finalização, tá, gente Então vocês tendem aí E aí eu separo ele Que meio ao meio Não tá certo Vocês estão vendo Que não tá certo, né Mas a gente dá uma separada assim Venho Assim Aí eu dou uma Rá da mão E agora eu vou passando No cabelo todo aqui E faço assim Gente, é bem rápido Você tem que fazer isso, tá Porque aí ele vai Deixar teu cabelo mais macio E comigo funciona, gente Eu não sei se é certo Se não é Mas comigo nunca deu problema Pronto, já dei uma Uma passada e tal De bolsa Busão, obrigada Busão Busão Agora é o que eu vou fazer Que essa parte aqui É uma parte crítica E essa aqui é outra parte crítica Porque eles ficam ásperos No meu cabelo Então eu separo Essa partezinha E essa aqui Que fica meio Meio áspera Assim no meu cabelo Que são essas duas daqui Eu não sei porquê As duas partezinhas aqui Do começo Não sei porquê Vamos lá E aí O que eu vou fazer Vou pentear Ok Vou pegar O creme E vou fazer a mesma coisa Só que aqui Eu vou pegando Aqui assim Uma coisa que dá muito certo Pra mim Vou contar pra vocês É fazer assim Eu sempre quando Eu vou passar creme Eu ou pego E faço com pente As fitas Tipo quando pentei Ele fica essas fitinhas Aí na hora que chega Aqui embaixo Você pega e faz assim Só que aí as fitinhas Ficam menores Porém Dá certo também Porque elas não ficam Tão finas Porque quando eu faço Fitinhas muito finas O meu cabelo Fica muito armado Então eu gosto mais dele As fitinhas assim Mais grossinhas Sabe Essas espessuras Pra mim tá ótimo Então eu faço Nessa parte E aí Uma coisa que dá muito certo Pra mim também É pegar E fazer assim Tipo eu pego Faço até esses barulhinhos Fazendo assim E tipo Fica super definido Comigo pelo menos Não dá certo Beleza Essa parte aqui Então é nóis Agora eu vou pegar Esse outro creme aqui Que promete definição E tudo Tem que ter no meu braço Aqui Mas tá Vou pegar Vou fazer assim Tipo meio que assim Isso eu faço rapidinho Gente É que eu tô explicando pra vocês Mas vocês saem também rapidinho E chacoalho Segura aqui E chacoalho Ai linda E agora Depois que eu chacoalhei Ele vai ficar Faço aquilo lá E ele vai ficar Com as citas maiores Por causa do Da espessura do meu dedo Ó Você pode fazer Com o pente também Que aí os caços Vai ficar bem iguais Por causa da espessura do pente Vem e faça isso aqui Ele faz até um estralinho E aqui também Chacoalho Gente Isso aqui é tipo Sério É super rápido Vocês fazem pouco tempo aí E venho fazendo isso Vocês percebem que eu passo Bastante creme Mas é o que dá certo pra mim Sabe gente Mas aí vocês usam O que dá certo pra vocês também E venho fazendo E ele vai ficando Aí eu vou esperar secar E eu gosto também De passar bastante Nessa parte aqui de trás Sabe Porque as vezes Ela não fica tão definida Então a gente Resumindo Ó Já penteei Aí eu passei Mais uma dessa aqui Tipo só Um cabelo inteiro E fiz assim Certo? Aí agora Eu vou fazendo assim Pra dar uma descoladinha Da raiz E agora eu vou passar Aquele creme lá O da Da Salon Line Fazer assim Ele é bem grosso Gente Tipo ele é muito grosso Ele tem cabelo até No zóio Da goiaba E agora eu vou passar E pronto, você pode deixar assim. Ou você pode pegar a toalha e fazer a mesma coisa que você faz com a mão de fazer assim. Fazer com a toalha assim, que ele vai te dar uma sugada e vai deixar o seu cabelo mais definido ainda. Pelo menos comigo, funciona. Então eu vou lá pegar a toalha de aborto. Bom, você pode pegar também uma toalha 100% de algodão ou uma camisa de algodão. Tô parecendo o que nesse caso? Tão me vendo aqui? Obrigada. Mas é o que eu tô tendo no momento, é a toalha mesmo e eu faço assim. A mesma coisa que eu faço com a mão. E, gente, ele tá assim, ó. É assim que fica. E eu vou voltar na hora que ele estiver bem bonitinho. Gente, e sempre quando você for, tipo, lavar seu cabelo, sempre toma banho, tipo assim, de manhã ou de tarde. Nunca toma, tipo, ah, lá para as 5 horas, às 4, sei lá. Não sei quanto tempo demora o seu cabelo para secar. Mas, tipo, eu tomei agora 2, 3 horas, sei lá que horas é. Por aí. Porque meu cabelo, ele demora um pouco para secar. Então, eu gosto de deixar ele secar naturalmente. Porque, tipo, eu não tenho difusor. E com o secador eu não gosto de secar. Porque eu acho que deixa ele áspero também. Não deixa ele... Igual ele fica naturalmente, entendeu? Então, eu vou esperar secar naturalmente e já... Então, guarde essa pessoa assim, que daqui a pouco ela volta um pouco melhorzinha. Gente, olha só. O cabelo já secou e ele tá bem, tipo, bem no churuquinha. Porque eu ainda não... Tipo assim, e ele tá meio que durinho, assim, sabe? Por causa do creme. Então, eu pego e vou amassando que vai meio que quebrando o creme. E já vai ficando do jeito que eu gosto. Só que eu tô percebendo que... Olha só, gente. Eu não sei se vai dar pra ver por causa da camisa preta. Mas... Olha. Ficou muito definido, gente. Eu não sei se foi... Acho que é o creme novo esse da Salon Line. Mas ficou... Velho, ficou muito definido. E, gente, não tô sendo paga, não, viu? Ficou bem definidinho. E uma coisa que eu vi, gente... Olha, gente. Nossa, nem acreditei nisso. É que ele não ficou tão pequeno. E essa sota aqui... Esquece. É o Thiago. Olha eu. Mas não tirou tanto o comprimento do meu cabelo, olha. Tá vendo? No espelho. Porque sempre quando eu faço essas coisas assim, ele vem, tipo... Na altura aqui, assim, do meu seio, assim, sabe? E olha, dessa vez até ficou mais comprido, parece. Sei lá, não sei se é a impressão, mas... Gente, é isso, minha finalização. Fica assim mesmo, meu cabelo. E eu testei esse creme novo, né? Essa misturinha. E ficou assim, olha, pra vocês verem. Ficou bem... Bem encaixadinho mesmo. E eu adorei. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto